Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do Bicampeonato Olímpico da Seleção Brasileira, né? O título inédito, um bicampeonato. E o mais engraçado é porque até 5 anos atrás na Seleção Brasileira não tinha um ouro olímpico no futebol, né? Então era uma coisa que virou obsessão, né? Principalmente para a mídia e para os jogadores que disputavam Olimpíadas, né? Acho que para o povo brasileiro nem tanto, né? Acho que o povo sempre foi mais focado em Copa do Mundo, né? Mas para mim, por exemplo, era uma coisa que eu queria muito, né? Quando eu comecei a acompanhar o futebol no final dos anos 90, era uma coisa que eu queria ver muito a Seleção, né? Campeão Olímpica, né? Porque imagine em 2002, quando eu vi o Brasil ser campeão mundial, né? Pela quinta vez, né? Imagina, não ter Olimpíada, né? Então era uma coisa que me deixava incomodado, tá ligado? Então, a primeira decepção foi em 2003, né? No pré-olímpico, onde o Brasil não conseguiu esclarecer a Olimpíada, né? No futebol, naquela geração do Diego e o Robinho, né? Aí imagina, aí tinha que esperar um ano mais quatro, né? Até chegar em 2008, né? Em 2008, o Brasil tinha uma seleção boa, mas acabou perdendo para a Argentina na semifinal, né? É 3x0, a Argentina tinha um ótimo time, foi campeão naquele ano Aí em 2012, outra grande decepção, né? Em 2012 foi uma maior decepção Porque a seleção era muito boa e o Brasil acabou perdendo na final para o México 2x1, né? O Brasil era melhor, mas o México no contra-ataque fez 2x0 e o Brasil depois diminuiu, né? E chegou em 2016, o Brasil finalmente ganhou o Ouro Olímpico, né? Para mim, aquele título é o segundo mais importante da seleção que eu acompanhei desde 2000 para cá Só perdi para a Copa do Mundo Eu comemorei muito mais o que ganha a Copa América do que a Copa das Confederações, tá ligado? Porque era um título que o Brasil precisava muito, né? Com requintes de crueldade, né? Foi nos pênaltis, o Brasil depois de abrir o placar com o Neymar A Alemanha empatou, não era uma Alemanha muito forte, era uma Alemanha sub-21 Mas complicou o jogo E era da forma perfeita no Maracanã E ganhar em cima da Alemanha depois do 7x1, né? Não que a Alemanha levava muito a sério A Alemanha não tem título olímpico no futebol A Alemanha não levava muito a sério a Olimpíada Mas isso aí não dava nada O importante era ganhar o título, né? Então ela veio nos pênaltis E o Neymar bateu o pênalti decisivo E o Brasil foi campeão, né? Imagina, em cima da Alemanha Então foi uma coisa que falava a alma, né? Porque, imagina, depois de levar 7x1 em casa Na Copa do Mundo, né? Então há dois dias atrás o Brasil conseguiu O bicampeonato olímpico em cima da Espanha, né? E o que acontece? O Brasil de 5 anos atrás não tinha nenhum título olímpico, né? Então é uma coisa que todo mundo questionava o Brasil Imagina, a maior seleção do mundo seria um título olímpico? E agora é a seleção mais bem sucedida nas Olimpíadas, né? Com 7 medalhas, né? 2 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze Não é a maior campeã A maior campeã é a Grã-Bretanha E a Hungria com 3 títulos, tá ligado? Mas é a seleção mais bem sucedida Com mais vitórias, mais semifinal e mais final das Olimpíadas, né? Quem diria, né? Então, só porque muita gente pergunta Por que o Brasil levou mais de um século pra ganhar as Olimpíadas, né? Tá ligado? Então, pra começar o torneio olímpico de futebol Como é assim, é chamado pelo COI e a FIFA, né? Ela começou como a principal torneio de seleções Lá em 1908 Só perde pra modalidade do polo aquático, né? Nas Olimpíadas E era um torneio muito importante na época E o Uruguai, quando ganhou em 1924, 1928 O Uruguai se considera 4 vezes campeão do mundo Contando as duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo Porque era jogado com a seleção principal Tá ligado? Então, pode ver que o Uruguai usa na camisa 4 estrelas Só que quando a FIFA criou a Copa do Mundo Entrou em conflito o COI Com o comitê Olímpico Internacional com a FIFA Tá ligado? Então, porque a FIFA Temia que Eles podiam se rivalizar E pra FIFA tinha que ser Copa do Mundo O torneio mais importante E com isso O primeiro torneio Olímpico Depois da primeira Copa do Mundo Foi com jogadores Considerados Amadores, né? Só que, tipo A Itália, né? Que foi a campeã Jogou com jogadores camuflados, entendeu? E depois com o andar do campeonato Teve aquela fase Dos times leste europeus Países socialistas Ganhou uma porção de títulos olímpicos Vou mostrar Que eu vou botar aqui na tela Por quê? Porque, tipo Só poderia jogadores amadores, né? Só que tinha um negócio Nesses países, né? A tal da cortina de ferro, né? Lá não existia profissional Tá ligado? Então, o que acontece? Só existiam jogadores considerados Militares Ou seja Amadores Só que isso era uma fachada, né? Entendeu? Então O time de leste europeu Jogava com os melhores jogadores Ou seja Os jogadores profissionais Enquanto o resto Dos outros continentes Jogava com jogadores amadores Então era uma injustiça Imaginou Ele jogava com jogadores amadores Quando disputava, por exemplo E esse time jogava com os militares Que, no caso Era como se fosse considerado amadores Mas, no caso Não eram amadores, entendeu? É só você ver a lista aí Que quase sempre O time do leste europeu Ganhava o título olímpico Aí chegou 1984, né? Já havia muito desinteresse Dos países A jogar o torneio olímpico de futebol Então A FIFA, junto com o COI Resolveu Jogar com a categoria de base, né? Porque pra haver mais interesse Porque ninguém mais tinha interesse Em jogar esse torneio olímpico Que era muito injusto, né? Então a partir daí Começou a jogar com Um time de base Com jogadores profissionais Das categorias de base, né? Então o Brasil foi pra Atleta em 84 Aí chegou em 1992 Começou A jogar Mudou a regra Começou a jogar com jogadores Sub-23, né? Onde a Espanha foi campeã Tá ligado? Aí depois de 1996 Mais uma mudança da regra Se eu não me engano Foi aí que começou Com três jogadores Acima de 23 anos E o Brasil Jogou com uma seleção Muito boa Em 96 Tinha o Rivaldo Ronaldo Bebeto Então era grande favorito Só que tinha outro problema Na década de 90 Era o time africano Jogar com Com a idade adulterada Documento alterado Entendeu? Então Em 96 e 2000 Deu dois times Africano Com título Em 96 A Nigéria Eliminou o Brasil Na semifinal Depois do Brasil Ter Tá ganhando de 3x1 Deixou empatar E na prorrogação O Brasil perdeu No gol de ouro Em 2000 Camarões Então Querendo ou não Era uma falcatrua Dos times africanos Das seleções africanas Mas mesmo assim Tipo 96 Foi considerado Uma grande decepção Porque a seleção No Brasil Era muito boa Em 2000 O Brasil Também foi eliminado Nas quartas Por camarões Então Essas aí Foram as campanhas Que eu falei Que eu citei Do Brasil Então assim Pra minha opinião Por mais que A Olimpíada é um título Não é do time principal Eu considero Muito mais importante Do que Copa América Copa das Confederações E o Brasil Agora tem 11 títulos A nível mundial 5 Copas do Mundo 4 Copas das Confederações E 2 Olimpíadas 11 no total A maior seleção do mundo Então Eu comemorei muito Mas como eu falei Como tá no título aí O ouro que não brilha tanto Como nos outros esportes Tipo Se tu ser campeão Tu prefere muito mais Ser campeão olímpico No vôlei Do que ser campeão mundial Ou qualquer outro esporte Ser campeão olímpico Em tudo quanto é esporte É mais importante Mas Mas no futebol não Claro que é por causa Desse negócio De restrição de idade Entendeu Mas não deixa de ser Um título olímpico Então Eu valorizo muito Então o Brasil Hoje é a seleção Mais cedida na Copa do Mundo E também nas Olimpíadas Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Agora Agora eu tenho que buscar O extra campeonato Porque tá mais que na hora Já vai fazer 20 anos Entendeu Então é isso aí galera Beleza? Falou Tchau 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 Tchau